Já almoçámos e agora vamos aqui visitar o barco do pirata já vão ver o que é que é uma coisa deliciosa a Bela está aqui à porta Caminho, Caminho Can I... Can I... Can I... Oh, oh There you go A tuta maluco A tuta maluco Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, que grande loucura. Vejam só. Os canhões. E agora aqui temos a vista, pô. Olha só. Olha para isto. Fico fascinado. Um bocadinho nada igual. Olha só. Eu li um palco. Eu li um palco. Olha só. Olha só. Tchau, tchau. O que é o ouvido? O ouvido? O ouvido? O ouvido? O ouvido? Eu nunca... Eu願ia... Eu nunca me desejo... Eu não me desejo... Stay here forever. I wish I could stay here forever, exatamente. Lá está o brequinho sempre. Aqui é onde a gente comeu. Olha a tal lagoa. A cervecer é longe. E aqui é a parte mais alta. Vem aqui que a gente tomou banho. Vejam bem. Agora estamos cá no alto. Olha o canhão com as... lumeleitas. Olha aqui o canhão. Lá está no sangue. Isto é... isto é... olha... Eu... Fico sem palavras. Minha vontade é... Minha vontade é dar saltos. A minha vontade é pelar ali como elas. Tomadas. Sentai na mesa, amor. Tomadas? Hã? Está aqui? Tomadas? 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 Está um dia maravilhoso. E aqui olha... festa completa. cotadas? Tomadas? A potência? No. Asilio, vem com ele. Mas asilgue? Ôора! Belém? Coça? Se daddy ohra rua, Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.